A segunda-feira começou com mais de 700 oportunidades de trabalho na maior cidade da região, que é Rio Preto. Só para o cargo de vendedor são 103 vagas. A Melissa Alcântara ao vivo traz outras áreas que estão em destaque. Tudo bem, Mel? Boa tarde para você. Oi, casa. Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, hoje eu vou destacar a profissão de operador de telemarketing, porque, para quem não sabe, é o dia, então, deste profissional. E essa profissão é, hoje, uma das que mais emprega na atualidade. A gente está fazendo, inclusive, uma matéria especial sobre o operador de telemarketing. E o que os especialistas dizem é que essa profissão, ela dá abertura, tanto para quem está começando, quanto para os mais velhos. Aqueles, inclusive, com mais de 50 anos de idade, são profissionais que são buscados aí para trabalharem como operador de telemarketing. E no balcão de empregos, quase todo dia tem vaga para essa profissão. Hoje não é diferente. Tem 22 vagas disponíveis para operador de telemarketing. Mas tem outras vagas também. Eu separei aqui para vocês saberem, ó, torneiro mecânico, supervisor de loja, serralheiro, recepcionista, professora de educação infantil, entre muitas outras oportunidades. Então, se você está procurando emprego, entre agora mesmo no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. No site, vai preencher ali o cadastro, colocar todos os dados pessoais, os dados profissionais. Feito isso, vai dar aquela busca nas vagas disponíveis hoje. Como o Casa Grande disse, são mais de 700 oportunidades. Aquelas vagas que chamou a atenção, gostou, já envia, clica ali no link e envia o currículo. Aquele cadastro já é o seu currículo. Aí depois é só esperar para ver se a empresa vai entrar em contato e você foi o grande sortudo, o grande selecionado. Agora, aquela pessoa que prefere o atendimento presencial, pode vir aqui, olha, no Poupa Tempo, que fica bem no centro da cidade, em frente ao Mercadão. Ou então ir lá na Prefeitura Regional Norte, que fica dentro do Shopping Cidade Norte. Aí, nesses locais, vão ter os atendentes para passar todas as orientações e fazer o cadastro conforme é pedido. Então, aproveite hoje, começo de semana. É aquela hora da gente virar a página, não é começar com emprego. Agora você vai conferir no nosso Balcão de Empregos as oportunidades para as outras cidades da região. Arassatuba tem vagas para contador, eletricista, auxiliar contábil, consultor de vendas e auxiliar geral. O interessado pode se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. E a Empresidente Prudente tem oportunidades para vendedor, eletricista, auxiliar de limpeza, açougueiro e analista de laboratório. O interessado pode acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas para mais informações. Existem outras vagas disponíveis também no nosso portal de notícias. Representante comercial em Auriflama e também em Castilho, eletricista e farmacêutico em Badiba City e atendente de loja e comprador em Catanduva. Acesse sbtinterior.com barra empregos que tem muito mais para você.